Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Em português, a palavra Quechua significa a mão de almofares, esfera de pedra para moer ou esmagar especiarias. Por exemplo... Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com Vá ao nosso site sc.inantin.com Vá ao nosso site sc.inantin.com Vá ao nosso site sc.inantin.com